E aí, Quintalzeiro, beleza? Pra você que não me conhece, sou o Marcos. Nosso Quintal Hoje vai mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei essa peça aqui pra Kombi. A gente tá já comprando as coisinhas, como vocês viram aí, pra quem já acompanha o canal aí mais tempo, já vê aí que eu tô comprando as coisinhas e guardando pra ir montando a Kombi sem ter comprado a Kombi ainda, mas logo logo ela tá por aí. E aí, isso aqui é a caixa de transferência da Topic, que é pra colocar a caixa de direção do Monza, pra tirar a folga da Kombi, fazer todo o sistema ali com a caixa de direção do Monza. Talvez vai ser com a direção hidráulica, mas também com a direção mecânica do Monza fica muito boa. E eu vou abrir aqui pra vocês verem. E eu também, né, que eu tô curioso aqui pra... Pra ver aqui, deixa eu tirar esse papel aqui, que é os dados. A embalagem não veio muito boa, não. Tinha que ter um envolvimento, umas coisinhas a mais aqui, ó. Mas tá aqui, ó. Eu achei, eu tava sempre procurando, achei num precinho legal. E já resolvi já comprar pra não perder a oportunidade. Vamos ver se tá com folga, alguma coisa. Tá sem folga nenhuma. Tá bem justinha, tá meio melada de óleo aqui. Tem que fazer uma revisãozinha nela. Abrir, abrir aqui, depois, ver se tem que colocar óleo ou graxa aqui dentro. Dá uma geralzinha nela, usadinha. Mas tá até numa... Tem umas etiquetinhas. É o nome aqui só, pra eles... É, no desmanche lá eles... Precaixa, direção, topique, besta. Aqui, ó, topique. Só um videozinho curto pra mostrar o on-box da caixa da topique. Eu não sei se tem alguma redução aqui, deixa eu ver se tem uma redução. Vamos dar uma volta completa aqui. Ela reduz um pouco. Ela não é um pra um, não. Aqui, ó, vamos... Aqui tem um dente aqui e aqui tem o dente aqui, ó. Então, tá aqui pra esquerda minha aqui e aqui tá pra cima. Na hora que esse aqui estiver pra cima... Ainda não deu uma volta completa aqui, ó. Ficou meio que pra baixo e pra esquerda. Tá quase dando uma volta completa. Pra dar uma volta completa aqui... Dá uma volta e um quarto aqui, ó. Né? Aqui seria uma volta. Mas é isso, só... Pra mostrar aí pra vocês aí... Mais uma aquisição pra Kombi. E vamos montando. Aos pouquinho vai montando. Logo, logo... Tá chegando a Kombi aí, já tô procurando. Já vendeu o Corsa agora, uns tempos atrás. Tá difícil a procura, porque... Só acha Kombi ruim. Vou ver... Tô indo ver várias aí, mas... Nada tá me agradando. Mas... Logo, logo aparece uma aí... E a gente resolve isso daí. E vamos que vamos. Gostou aí do vídeo aí, deixa o joinha. Compartilha aí com os amigos. Tem Kombi que quer fazer essa adaptação aí também. Logo mais... Quando tiver a Kombi já vou ir fazendo. Vou ir mostrando também as dificuldades. Os erros, os acertos, tudo que eu for fazendo aí. Eu vou mostrando os probleminha que vai dando também. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. E vamos que vamos.